Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar claro pra vocês algumas coisas. Esse vídeo é a junção de vários takes que eu fui gravado durante todo o semestre. Esse semestre eu não tive muito tempo pra gravar e acabou que eu gravei pouco e só algumas cenas. Então é por isso que pode ficar meio confuso. Eu gravei e juntei tudo, mas acho que dá pra vocês entenderem. Então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem com o vlog. Então, eu já tinha anotado aqui algumas coisas que eu precisava estudar. Preciso ver vídeo aula de anatomia cabeça e pescoço, preciso estudar microbiologia pelo resumo que eu fiz, né? Estudar anatomia de cada dente, embriologia também, histologia. Eu vou acompanhar por essa apostila que eu tenho aqui. É uma apostila de anatomia cabeça e pescoço. Tem tudo, gente. Aí tem, ó, anatomia da cabeça, os acidentes ósseos. Tem todos os ossos aqui explicando direitinho. Eu gostei bastante dessa apostila e aí tem até mais coisas aqui, ó. Os nervos da cabeça, tem os músculos, tem tudo, tudo, tudo. Eu comprei nesse Instagram aqui, ó. Esquematizei, ó, ponto. Então, gente. Comecei estudando aí anatomia cabeça e pescoço, que é uma matéria que eu tenho na faculdade e que eu gosto muito. É uma matéria que tem bastante informação por tratar dos ossos da nossa cabeça, os nervos, as veias, que é muito nomezinho, sabe? Mas, no geral, é uma matéria boa. Eu gostei de fazer anatomia cabeça e pescoço. E aí eu já estava estudando pra prova que eu teria três dias depois. E nessa prova, os assuntos que caíram foram os ossos da cabeça, as suturas, as articulações. E foi isso de anatomia cabeça e pescoço, né? Sobre o meu método de estudo que eu uso pra estudar, eu sempre funciono com... Vendo videoaula. Além da aula que eu vejo na faculdade, eu faço algumas anotações em sala, né? Mas, além disso, eu chego em casa e vou estudar por videoaula também, que às vezes eu acho videoaulas que são só pra relembrar mesmo. São mais curtinhas e ajudam a relembrar. E agora eu também estou estudando por resumo. Eu estou fazendo meus resumos digitados pra mim estar funcionando bem mais do que escrito, né? Eu mesmo escrevendo. Porque é mais rápido, mais prático pra fazer, já que pra digitar é mais rápido que escrever, né? No decorrer do vídeo, vocês vão ver os resumos que eu faço. Esse aí tá feio, capenga. Mas pro final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que estão os meus resumos agora. Estão lindos, lindos. Eu tô amando fazer do jeito que eu tô fazendo. Já são 4h43 da tarde. Eu ainda tô aqui em anatomia cabeça e pescoço. Tô assistindo esse canal que eu gostei muito, ó. Anatomia, professor Evandro. O que que eu tô fazendo? Eu tô vindo aqui, ó, nessa ordem de ossos e tô estudando de um por um. E o bom desse canal é que os vídeos são bem curtos, mas explica tudo. Ó, esse mesmo sobre o parietal, ele tem 1 minuto e 53. E aí eu tô estudando de um por um. Já estudei hospital, esfenoide. E também já estudei o ritmoide. Agora eu falo do parietal, temporal e frontal. Eu tô assistindo uma videoaula de cada uma. E localizando cada parte aqui nas vistas do crânio, né? E eu ainda tô no neurocrânio. Daqui a pouco eu vou para o viscerocrânio e depois eu vou estudar anatomia dental. Eu já parei de estudar anatomia cabeça e pescoço. Agora eu vou estudar anatomia e escultura dental. Vou esculpindo os dentinhos aqui. Tô fazendo um incisivo. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso. Eu uso cera mesmo. Escultura, eu uso. Essa aqui é melhor. Eu tava usando dessa. Só que essa aqui eu não gostei. Dessa aqui, ó. Não gostei. Ela é muito dura. Daí eu comprei essa aqui hoje. Hollenbeck. Estilete. Escova. Lecron. E aí eu tô fazendo um incisivo aqui. A matéria de anatomia e escultura dental é uma matéria meio a meio. Onde a gente aprende mais na teoria. A questão das estruturas de cada dente. As estruturas gerais do dente, por exemplo. A existência de esmalte, dentina, polpa. Pra que serve cada coisa? Mas também tem a parte mais prática. A gente usa a cera, né? Geralmente é a cera que se usa. Pra fazer a estrutura do dente. Aquela... A estrutura em si daquele dente. E diferenciar, né? Ele... Um dente do outro, por exemplo. Diferenciar um incisivo central de um incisivo lateral. Um canino superior de um canino inferior. Um pré-molar para um molar. Então é através dessa matéria de escultura dental que a gente vai conhecer as características mais, assim, profundas que a gente quase não presta atenção. Os detalhes anatômicos de cada dente. Nesse dia eu tava fazendo, esculpindo um incisivo lateral. O dente 12, né? Incisivo lateral superior direito. A professora pediu pra gente entregar toda uma M arcada. E uma M arcada são oito dentes. Então eu tive que fazer oito dentes. Mas no vídeo eu acabei mostrando só fazendo o incisivo lateral mesmo. Olha como tá ficando, gente. Isso aqui é o incisivo lateral. Tô terminando. Tenho que fazer o síngulo dele aqui ainda. Vou dar um diminuído dele, deixar ele mais redondinho. E aí tá pronto no incisivo lateral. Aí eu vou fazer uma... Do outro dia eu estava meio que estagiando. Eu tava no consultório, tava observando. O que eu tô fazendo assim, gente? Enquanto eu tô aqui na casa dos meus pais, eu vou pro consultório. Pra poder meio que observar os procedimentos. Começar a me familiarizar com a área da odontologia, né? Só pra observar mesmo. Não faço nada. Só observo os procedimentos. Eu acabei de chegar de lá. São dez horas da manhã. Eu fui, era umas oito e meia. Não tinha muitos atendimentos. Então eu vim embora. Mas vou mostrar pra vocês aqui os dentinhos que eu fiz ontem. Consegui fazer só dois. Um canino e um incisivo lateral. Eu confesso que eu tô feliz com o incisivo lateral. Deixa eu mostrar. Porém, com o canino eu não tô. Eu não tô feliz com o canino. Eu achei que ele ficou muito... Muito pontudo. Vou ajeitar ele ainda. Eu não gostei do canino. Tá parecendo a colher. E eu vou dar uma ajeitadinha nele ainda. Mas, por ser o meu primeiro canino, eu acho que tá valendo, né? Puxei o zoom pra vocês verem. Esse é o incisivo lateral superior direito. Número 12. A vestibular ficou assim. E a palatina ficou assim, que eu ainda não... Eu não gostei muito. Achei que ficou... Não sei. Vou tentar dar uma afinada nessa parte aqui. Mas a palatina ficou assim. E é isso. Agora eu vou ajeitar meu quarto aqui. Já pra começar a estudar de novo. Agora eu vou estudar anatomia dental. Ontem eu estudou anatomia cabeça e pescoço. Eu não terminei. Parte ósseo eu terminei. Ficou faltando só mandíbula. E agora eu vou estudar anatomia dental mesmo. Estudar a estrutura de cada um. As características de cada dente. Mas antes disso eu vou ajeitar a casa. Eu vou ajeitar meu quarto. E é isso. Como eu disse pra vocês. A matéria de anatomia e escultura dental tem dois lados. O lado mais teórico. E o lado mais prático. O prático é a gente fazer as esculturas. Fazer os dentinhos. Mas também a gente tem a teoria. Que é estudar as características. Sabe? Mais terróricas mesmo. De cada dente. Por exemplo. Qual que tem símbolo. Qual que vai ter forão e cego. Qual que vai ter os lobos de desenvolvimento. Então isso aí. Antes de fazer o dentinho. A gente tem que fazer a parte teórica. Estudar a parte teórica. Ler. E eu achei um livro muito bom. Um pdf muito bom na internet. E eu abri ele. Baixei ele. E comecei a fazer a marcação no próprio notebook. As partes mais importantes. As características mais importantes de cada dente. O que que diferenciava. Por exemplo. Um primeiro molar superior. Do um primeiro molar inferior. Tem tudo nesse documento. Tudo, tudo, tudo. E aí eu fui resumindo. Tirando as partes mais importantes. Inclusive. Eu tenho até uma apostila. Baseada nesse documento. Que eu mesma produzi. E eu fui diferenciando a marcação. Com cores diferentes. Para separar. Eu gosto muito de separar por cor. Porque eu consigo identificar. O que cada cor está querendo dizer. Eu confesso que eu tinha uma certa dificuldade. Uma certa resistência. Em estudar por pdf. Mas ultimamente eu estou gostando bastante. Que eu não estou precisando imprimir. Né. Estante coisa. E eu estou conseguindo estudar pelo notebook. E eu acho que era falta de costume mesmo. Mas no momento em que eu tentei começar a estudar pelo notebook. Eu estou conseguindo. Eu estou gostando bastante. E o que me ajuda também. É que eu consigo acompanhar por videoaula. Eu vou acompanhando pela videoaula. E fazendo os meus resumos ao mesmo tempo. Comecei a fazer um resumo aqui. Sobre o sistema estomatognático. Eu ainda não tinha parado para estudar esse sistema. E aí eu peguei uma videoaulazinha de 25 minutos. E estou fazendo o meu resumo ali. Se vocês quiserem eu posso ensinar vocês a fazerem esse resumo aqui do Word. Gente. Muito fácil. Faço rapidinho. Fica muito bonitinho. Fica muito bonitinho. Eu fui na portaria pegar um encomenda que chegou para mim. E mostrar para vocês o que eu comprei. Eu já abri. Eu estou aqui fingindo que eu nunca abri. Mas eu já abri. Eu comprei essa Crocs linda. Aqui eu estava precisando de um sapato fechado. E eu estava decidindo se eu ia comprar uma Crocs ou se eu ia comprar um tênis. E eu decidi comprar Crocs logo. E assim. Eu gosto de coisa prática. Só de colocar o pé. Sabe? Olha que linda. Para quem não sabe. Eu sou pesuda. Eu calço 38, 39. A Crocs ela tem que ser um tamanho a mais do seu pé, né? Do que você calça. Eu comprei 39. Só que ficou um pouquinho grande. Mas dizem que ela fica no formato do seu pé. Você vai acostumando ali a calçar. E que no final dá certo. Veio nesse pacotão aqui. O tamanho é 39. Ao contrário que eu estou usando câmera frontal. Liguei a ring light para vocês verem melhor. Olha que perfeita. Da cor que eu queria. A cor dela. Estou com melon. Que é essa corzinha meio bege com rosa. Aí já coloquei esses. Já comprei mais também. Só que ainda não chegou. Mas já coloquei esses. E é isso, gente. Eu amei isso. Achei um pouquinho grande. Mas como eu disse. Ela vai se ajustar. Mas é isso. Eu gostei. Achei muito bonita. E fora que ela é muito confortável, né? Eu só espero realmente que ela se ajuste no meu pé. No decorrer do tempo. Porque está sobrando um pouquinho. E como meu pé é magro. Aí fica bem larga. Bem folgadinha. Mas eu espero que se ajuste. Agora eu vou responder algumas atividades que a gente tem na plataforma. Nós temos aula presencial todos os dias. Mas além disso a gente tem uma plataforma. Onde os professores colocam um monte de atividade para a gente. A gente tem que responder. E isso vale ponto, né? E hoje eu vou responder algumas de OSP. Que é uma matéria que a gente tem. Que é odontologia social e preventiva. Nós tivemos ela no semestre passado. Só que é OSP1. Esse mês nós temos OSP2. Depois de responder essas atividades. Eu vou dar uma revisada em microbiologia. Mas vocês vão acompanhando aí. Eu já comecei a escrever aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona a nossa plataforma que a gente tem. Em um conteúdo só. A professora coloca o desafio. Coloca um infográfico para a gente fazer a leitura. Coloca um livro também para a gente fazer a leitura. Um vídeo. Como se fosse uma videoaula aqui na dica do professor. Coloca exercícios. Coloca outro exercício. Mas é que agora mesmo eu estou fazendo um desafio. Eles passam meio que um caso clínico. Uma situação que a gente tem que resolver. Como a matéria de OSP é uma matéria mais social. Que trabalha com SUS. Geralmente passam problemas assim. De uma comunidade que está sofrendo tal coisa. Essa mesma. Você trabalha em uma clínica da família. Localizada em uma área de risco. Com as seguintes características. Aí tem as características. Daquela comunidade. Gráudez precoce. Uso de drogas. E aqui eu tenho que meio que resolver. O que a minha equipe poderia fazer para resolver isso aqui. Para ajudar na verdade. E assim. É com toda a nossa plataforma. Aqui da faculdade. Mas sempre tem conteúdo. Para vocês que esse vídeo seria um pouco confuso. Justamente porque eu não gravei muita coisa. E eu só juntei as partes que eu gravei. Eu já estava na minha casa. Que é a casa que eu moro hoje. É na cidade onde eu estudo. É sexta semestre. Na minha grade. Eu não tive aula na segunda-feira. A gente só tinha aula terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda-feira era aula de OSP2. Que é essa matéria que eu estou fazendo atividade junto com vocês. Só que era prática. E a prática era no meio da semana. Ou terça ou na quarta-feira à tarde. Eu ia para casa dos meus pais na sexta-feira à noite. E voltava na terça-feira. Porque eu não estava tendo aula na segunda-feira. Então foi muito bom esse semestre. Porque eu tive esse dia vago aí. E como eu disse para vocês. Lá no iniciozinho. Eu estava, tipo assim, indo para o consultório. E o dia que eu ia para o consultório. Era nessas segunda-feiras que eu estava em casa. Oi, oi, gente. Bom dia. Dia para mim, né? Que são dez e quatorze da manhã. Então, vocês viram aí que eu já ajeitei meu quarto. E agora eu vou estudar. Como eu tenho aula só à noite. Eu passo o dia todo. Eu estudo o dia todo. Nessa semana passada eu não estudei quase nada. Porque é início de unidade. Então a gente quase não tem, assim, aquele monte de assunto. Mas agora eu já estou na segunda semana. Depois das últimas provas. E aí eu inicio meio que uma nova unidade. E agora sim eu tenho algumas coisas para estudar. Agora mesmo eu vou terminar um trabalho de odontogênese. Que é da matéria de biologia e histologia bucal. Gente, eu nem falei para vocês. Mas tem tanto tempo que eu gravei vídeo para cá. E a minha grade nesse semestre mudou muito em relação ao semestre passado. Esse semestre eu estou tendo OSP2, que é odontologia social e preventiva 2. Estou tendo anatomia cabeça e pescoço, microbiologia e imunologia, anatomia e escultura dental, embriologia e histologia bucal e biostatística. Agora eu vou terminar um trabalho de odontogênese. Que é um portfólio que a gente precisa fazer. Que é um portfólio que a gente precisa fazer. Comecei aí fazendo o meu trabalho. Era um portfólio de odontogênese. E era da matéria de embriologia e histologia bucal. Foi um trabalho de dupla. Então minha dupla começou, eu terminei, a gente foi se ajudando. Nesse momento eu estava fazendo os ajustes finais. Já para mandar uma professora. Confesso que embriologia e histologia eu achei bem complexa. Bastante coisa. Muita coisinha, sabe? E eu não gostei muito de estudar embriologia e histologia. Nessa matéria que eu tenho as duas juntas. Eu tenho embriologia e histologia para uma mesma professora. Como se fosse uma matéria só. Em embriologia a gente estuda a formação da face. Formação das estruturas. Eurofaciais. Nariz, boca, palato, língua. Tudo isso a gente estuda em embriologia. E a parte histologia é mais a questão dos tecidos da nossa boca. Como que formam as células que formam a dentina. As células que produzem esmalte. Como que forma semento. Tudo isso a gente estuda nessa matéria. Então é uma matéria muito importante para a gente conseguir entender assuntos dos próximos semestres. Sobre os meus resumos digitados. Eu mostrei rapidamente como que eu faço esses resumos. Eu faço pelo Word. E eu já começo ajustando o tamanho da folha. Porque eu imprimo ele nas folhas do caderno inteligente. Coloco a minha folha em margem estreita. E já adiciono uma caixa de texto. Para colocar o título do meu resumo. E também eu baixo fontes na internet. Fontes para os títulos. Fontes para os subtítulos. E as fontes para o corpo do texto mesmo. Eu uso três geralmente. Três a quatro. E eu já adiciono a caixa de texto no meio da minha folha. Do meu resumo. Coloco o título e já coloco a minha fonte. Do lado do título eu também adiciono mais duas caixas de textos menores. E eu meio que pinto elas dentro, sabe? Coloco cor dentro delas. Para parecer que é um marca texto. Desse mesmo jeito eu faço para marcar as partes do meu texto, né? E também eu divido meu resumo em duas colunas. Para mim facilita. Fica mais bonitinho e organizado. Vou trazer um vídeo para cá. Explicando como que eu faço meu resumo. Desde o tamanho da folha que eu uso. As fontes que eu uso. Como que eu coloco essas coresinhas, sabe? Eu posso explicar tudo para vocês aqui. Se vocês quiserem. E aí Tchau. 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 Agora eu vou fazer a minha rotina de todo dia com o meu rosto, olhando pra cá, porque eu tô olhando pro espelho, tô gravando no espelho. Vou mostrar pra vocês a rotina que eu tenho todos os dias com a minha pele. Vocês podem ver que eu tenho bastante espinha, mas isso aqui não é falta de cuidado. Eu não sei qual o fator que causa essas espinhas em mim, mas eu cuido, eu lavo minha pele todos os dias, eu uso produtos todos os dias. Tanto quando eu acordo, né, eu lavo, passo protetor. E também quando eu vou dormir, eu sempre uso um produtinho, mas eu não descobri qual é o fator que causa essas espinhas em mim. Tem dias que a minha pele acorda limpinha e tem dias que a minha pele acorda com um monte de espinha. Mas eu vou mostrar pra vocês toda a minha rotina com a minha pele pela manhã. Agora o que eu usei no meu rosto foi um sabonete, que foi esse aqui da Principia. Tem um tempinho que eu tô usando ele, vou em fase de teste, na verdade. Tô usando ele e o sérum de niacinamida com ácido glicólico. Tô usando mais ou menos, tem mais ou menos um mês. Assim, eu percebi a diferença na minha pele. Esse lado do meu rosto não tem mais espinhas, é só as manchinhas, entendeu? Meu rosto atualmente tem duas espinhas, essa e essa. Antes era maior a quantidade de espinhas do que a de mancha. Agora só tá ficando as manchinhas, mas as espinhas em si, elas estão diminuindo. Eu uso geralmente o sabonete pela manhã e pela noite, duas vezes ao dia. E esse aqui um dia sim, outro dia não, durante a noite. Nunca eu uso durante o dia porque é um ácido. E esse aqui um dia sim, outro dia sim, outro dia sim. Agora eu usei esse protetor. Sendo mais esse aqui, que é o Danasol, marca Danasol o nome. E ele é muito bom. E ele tem, como vocês podem ver, ele tem um pouquinho de cor. Ele tem uma, como se fosse uma base dentro dele. E eu uso todo dia, justamente porque eu faço o uso do ácido. Então se eu não usar protetor, minha pele vai queimar. E de manhã eu uso isso, à noite eu geralmente uso o ácido. E lavo também com sabonete antes de passar o ácido. Quando eu não uso o ácido, geralmente eu dou um pouco hidratante. Não é muita coisa, eu não uso muito produto. Mas eu acho que é o que pode ajudar, né? Lavar, hidratar, passar protetor. Ó gente, vou fazer pra vocês que o protetor ele quase não tem cobertura. Mas ele já dá uma suavizada na pele, ó. Como deu um já uma suavizada. É esse protetor aqui, ó. Ele é fator 70 e ele tem cor. E aí E aí E aí Nem mostrei pra vocês como é que tá a minha crocs agora, mas ignora que ela tá um pouquinho suja, mas olha que bonitinho que ficou, coloquei esse aqui, esse dentinho com a pasta e escova de dente, e esse dentinho e esse milkshake, achei que ficou bem bonitinho, olha. E eu finalizei esse vídeo aqui ajeitando o meu quarto, né, como eu disse pra vocês, o vídeo pode ter ficado um pouquinho confuso, mas quero deixar claro que o vídeo foi montado, os takes foram montados na ordem que foram gravados, ou seja, o primeiro take lá, a primeira parte do vídeo, foi a primeira parte gravada, então está na ordem que eu gravei, e tanto que vocês viram que até a parte da rotina de cuidados, né, ficou por último, aí está na mesma ordem que eu gravei, tá um pouco confuso, mas acho que deu pra vocês entenderem, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba em Gabriela Nunes, e se inscrever no canal. É isso, beijo e até o próximo vídeo.